Sou o Cliton do canal Tech Começando o vídeo de hoje Continuação da Pali Candy Colocamos aqui a O cano novo né O bocal de abastecimento novo Tá aí os mangueiros todos No lugar, capa de proteção O velho tá aí todo detonado O aço tá trocando os rolamentos Lembrando que esse carro aqui também vai trocar Os Quatro Parafus de roda, tudo original De cada roda Vai colocar Zero bala No elevador Seguinte, tá travando a roda Desmontamos a roda Traseira esquerda E Detectamos aqui um defeitinho Aqui ó No cilindro de roda Esquerda O direito Tá vazando Mas o esquerdo Tá travado Vou mostrar aí pra vocês Ó Nem apoiando ele no elevador E apertando Consegue Mover ele Travado Então isso O cliente reclamou que Tava sentindo cheiro de queimado na roda E o carro na descida Tava meio travado Dito e fez Substituir E sanado Sanado Vale O cliente aqui Tá pronta Temos aqui uma blazer Que Chegou aqui com problema na injeção O carro tava com Funcionamento quadrado Mas Aí Luz de injeção acesa Detectamos o seguinte Que Esse carro Tinha dado problema na estrada Deu problema na estrada E No mexer lá Desligou a mangueira E ligou a mangueira na Na No No lugar errado Mangueira do mapa Tirar esse barulhinho que era chave Ligou a mangueira do mapa E no lugar No local errado Na válvula GE desse carro E não é Tem que ser ligada na primeira saída ali do Do TBI do carro Tem duas saídas Você liga na primeira Mais próxima do pedal do acelerador ali Imagine né Pra você saber não ter erro Ou a única que vai tá dando vácuo ali né Sanado o problema A luz de injeção continua acesa Mas Detectamos aí Que ele tá com Mangueira do ar condicionado furada Então Ele acende a luz de injeção Se tiver baixa no ar condicionado Acusa o sensor Presta os táxi Se eu não me engano Resolvido Agora vai O cliente vai resolver Ver se mexe no gás Injeção tá pronta Aqui eu vou fazer um vídeo Aqui dessa L200 Triton Da V6 Aqui fora aqui tem um Golf Aquele Golf ali também é da oficina O Honda Tá lá fora Vou mostrar pra vocês Fazer o O vídeo daquele Honda Qual que é o óleo correto dele Vou mostrar Já até chegou aqui na verdade Vou mostrar pra vocês Esse óleo Que é o óleo Original Honda PSF Original Honda Vamos colocar nele O cliente trouxe só o óleo Não quis fazer os outros serviços não Se funcionar Bacana Se não funcionar Ele já tá ciente Já que tem que trocar o reservatório Beleza? Olha pra vocês aqui a diferença Aqui do Óleo de freio Original Óleo de freio Óleo de direção hidráulica Original Honda Do óleo comum né Que se usa nesses carros Normais aí O do Honda Olha a diferença dele Vou colocar aqui pra De um jeito que vocês veem Vou colocar nessa tampinha dele aqui ó Pra vocês verem que ele é transparente E ele é mais denso Agora Vou colocar ali Um óleo diferente Da marca Total aqui Um óleo muito bom Mas Pra carros normais Que não é Que é recomendado Um óleo específico Aí ó Vermelho Um pouco mais grosso Ó A diferença Então Não pode usar Esse óleo aqui Em direção de rondas Tranquilo? Tem que usar O óleo Honda Original Honda Fica a dica aí Outra dica aí também Essa Blaze Eu tô regulando o freio de mão dela Fez outras coisas aí Regulando o freio de estação Desse aqui que é no pé Mostrar pra vocês o local da regulagem Aqui embaixo Aqui ó Logo abaixo da porta do motorista Vocês vão ver uma haste Com um cabo de aço E uma porca 17 Só segurar o cabo de aço E apertar a porca No sentido Contrário Beleza? Estamos aqui com a Triton O seguinte Vamos fazer a troca dela Eu ia fazer um vídeo aqui Mostrando passo a passo Mas eu vou incluir no vídeo de hoje Os principais Quesitos que tem que fazer aqui Porque tá meio corrido Pro feriado Aí tá meio corrido Pra poder Fazer um passo a passo É o seguinte Aqui o aço já tá tirando O eletroventilador dela A hélice Tiramos aqui O suporte do filtro E o filtro Que é esse daqui O suporte do filtro Aquelas outras partes ali Da tomada de ar Tirar as correias Pra poder chegar Na parte de alternador Tiramos a mangueira aqui Que sai da válvula termostática Que pega aqui no radiador Você pega embaixo Na tomada lá embaixo Aqui ó Já deu mais um espaço Tiramos aí o A hélice O que eu tinha mostrado Pra vocês Tiramos a caixa aqui Que é onde a fixa Direciona né O ar da hélice O que que acontece Aqui agora ó Nós vamos trabalhar Nós vamos trabalhar aqui no Na correia Tirar a correia Tirar todos esses suportes aqui De tensionadores Alternador Pra poder chegar A capa aqui da Correia dentada Tranquilo? O ar você já vai começar A trabalhar no sistema aí Lembrando bem que se Fazer um Tirar uma foto aí Caso você não souber O diagrama dessa correia Dentada aí Dessa correia de acessórios Extensor aí É o que folga a correia Aí ó Tirar ela pra cá Pra vocês ver o tamanho Tinha tirado pra lá Nessa Aí Isso Aí que agora ó Vai ser retirada a correia Olha o tamanho dela Ó Quase Quase dois metros de correia Ali agora O Alisson já vai tirar A polia Aqui a gente tem acesso Aqui a A bomba d'água Extensionadores Vamos tirar Um por um deles aí agora Tensor pra estar ruim Pessoal Aqui ó Já achei que tivemos acesso A correia Não é fácil não Viu É cabuloso Tiramos aqui As tampas Teve que tirar o alternador Suporte aqui Que segura o Ar-condicionado O compressor Ali o compressor Fica afastado E é o seguinte O ponto desse carro Vou mostrar pra vocês aqui ó Não sei se vocês vão Dar pra ver Porque eu tô com a câmera Diferente aí ó Aqui é um ponto Onde tá meu dedo Tem um cortezinho Aqui Tem outro corte Aí o que que tem mais aqui Aqui da mesma forma Um corte aqui Um corte aqui na cabeça E aqui dentro ó Não sei se vai dar pra vocês ver Tem essa seta aqui Com esse Corte aqui ó Então não tem erro Fazer a substituição Dos dois tensores E fazer a remontagem Da correia Tranquilo? Pessoal Correia nova no lugar Referência de ponto aí ó Ó Clareza Só pra mostrar o pessoal Colocar a luz aí Pra vocês verem Ponto No ponto Lá dentro Vê se dá pra vocês Verem No ponto E aqui ó Chanfrada Com chanfrada Tranquilo? É Tensor aqui Esse é hidráulico Mas esse aqui Tem uma pequena regulagem Que se deve fazer Não esquecer Tem que dar regulagem No tensor ali Manual Agora a gente vai voltar Colocar Essa capa aqui Depois na sequência Suporte Mais suporte E mais e mais Aí a gente vai colocando Na etapa Sentido ao contrário Beleza? Pessoal Aqui Já foram colocadas As capas Segura a luz aqui Olha a luz aqui Foi colocadas As capas aqui Proteção Proteção Lembrando sempre De colocar As travinhas Aqui do sensor De rotação Porque senão Ele fica caído aqui Então coloca um acabamento Bacaninha aí Do lado de cá Colocado Agora o arson Vai vir aí Com essa peça aí Que é o suporte Onde Onde vai Todos os tensores Auxiliares Todos os tensores Auxiliares E O suporte Da hélice Esse suporte É chato Na verdade Não é chato Para colocar O chato É para tirar ele Vai se colocar Lembrando Importante De todos os carros Mas principalmente O motor Desse P6 É colocar Todas as travinhas E Muito cuidado Com as diferentes Dos parafusos Igual o arson Está colocando ali Tem vários Tamanhos De parafusos Colocar diferente Capaz De você furar Um bloco Lá na frente Brincadeira Mas é Bem perigo Em certos carros Que acontece isso É igual A tampa de quinta Da linha Fiat Se eu não me engano A tampa da quinta Da linha Fiat Linha Fiat Vai tirar vazamento Você não colocou Os parafusos no lugar Serra Ela fica vazando Porque tem um parafuso Lá aqui O que faz o diferencial E a ponta dele Se colocar ele errado Já era Entendeu Então o próximo passo É isso Quase está fazendo Logo depois Que colocar isso Vamos partir Para Esse suporte Que aqui Vai o compressor Do ar condicionado Logo em seguida Alternador Polia do virabrequim Pessoal Colocamos aí Suporte O aço Já praticamente Já fixou ali O compressor Alternador Já foi colocado Falta só fazer As instalações Aqui No local Já vamos vir Aqui com a Correia E logo após Hélice E os demais Tranquilo Tá aí Falta quase nada Só o tensor A outra polia E já vai Está No jeito De funcionar Só o mais Chato Para colocar É isso aqui Esse suporte Do compressor Do ar condicionado Mas tirando isso É Só é demorado Um pouquinho O serviço Pessoal Quase na hora De funcionar Correias Hélice No lugar Alternador Carta Praticamente Montada Daqui a pouco A gente Vai dar um Start No bicho Aqui Aqui Do lado Um polo Está aí Para dar uma revisão A gente está Conferindo em Correias Velas Filtros Os fluidos Aqui O fluido De freio Está contaminado No vermelho Tem que ser Substituído Pouquinha coisa Para fazer Está com barulho Nessa roda Praticamente Só o básico Está com a luz Do airbag Acesa Eu apaguei Ela ali Mas consta Um código Nela Reprogramação Da unidade Mas diz Que desligou A bateria Descarre Acendeu Pode ser Né Não era Para acender Não Mas Sabe lá Como esse carro Está na garantia Que ele acabou De comprar Eu só apaguei Se voltar A acender Ele diz Que vai questionar A garantia Lá com A agência Que ele comprou Vou mostrar Para vocês Aí Probleminha Aqui Chato De resolver Como vocês viriam Pastilha Zero bala Mas olha A folga Que ela fica Aqui dentro Aí quando você Passa no paralelé Pípeto Ela começa Quando você Pisa no freio Ela para Tirou o pé Do freio Isso é um negócio Difícil de resolver Porque a pastilha É nova Então o cliente Fica querendo Assim O certo mesmo É pedir uma pastilha De qualidade Colocar aqui E pronto Tirando isso aqui O que a gente Pode fazer Colocar um silicone Aqui Para compensar Essa folga Beleza Pessoal Vamos ficando Por aqui O polo Funcionando Correia trocada Fluido trocado De radiador Do freio É Filtro Filtro combustível Filtro de ar L200 L200 Voltei e coloquei No elevador Para trocar O óleo Colocamos aí O Ipiranga nela Para gasolina Que está aí Funcionando Olha aí Barulho cabuloso Então é isso aí A gente vai ficando Por aí Semana que vem Tem mais Dá um joinha Se inscreva no canal E ajude a divulgar Nas suas redes sociais Beleza Valeu Valeu O que é isso?